Música 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 Vamos sentir que você me dá em mim Vamos sentir que você me dá em mim Vamos sentir que você me dá em mim Vamos sentir a vida Me vai dar, me vai dar A minha cabeça, eu não sei o que você me dá em mim Vamos sentir 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 que você me dá em mim Outro mundo vai vir, vão te xingir Diante do lugar, onde a gente se correguir Hoje em dia de manhã, vão eixar gente correguir O lampão de você, é que a gente se correguir Hoje em dia, eu não sei se correguir Hoje em dia, vou eixar gente correguir O lampão de você, é que a gente se correguir O lampão de você, é que a gente se correguir com a gira gira gira